A CIDADE NO BRASIL Vaca, 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 vaca De repente confundi a minha gata com o animal bovino Vejam a minha vaca Bom, muita gente sonha em entrar para o livro Guinness dos recordes E eu suponho que conseguir esse feito seja sexy Mas ao mesmo tempo há feitos e feitos E eu creio que alguns recordistas terão mais facilidade em engatar miúdas do que outros Malta que, sei lá, escala montanhas altas, por exemplo Depois há estas pessoas, como este rapaz que entrou no Guinness na semana passada Por ter conseguido assobiar a nota mais alta já alguma vez assobiada por um ser humano Isto dito assim é um bocadinho mais espetacular do que quando vamos ver o vídeo Do momento em que ele conseguiu o recorde Vasco, eu sei que tu tens um gosto particular por vídeos muito, muito deprimentos E por situações muito, muito deprimentos Isto é assim meio triste Eu depois aconselho-te a ver a imagem mesmo Nós vamos agora passar o som Isto passa-se num palco Sendo que não há ninguém no público No palco está uma senhora ao piano Que é uma professora de música que dá o tom Está o rapaz recordista que está cheio de nervos Está um indivíduo com o braço esticado com o microfone E que claramente, no olhar parado desse homem Corre o seguinte pensamento Não era isto que eu tinha pensado para a minha vida E há ainda mais uma senhora que eu não sei quem é Mas que ele explica no início O que nós vamos então ouvir é um recorde a ser batido E isto obviamente que inclui algumas tentativas espalhadas antes O que torna tudo ainda mais deprimente Vamos então ouvir e vamos comentando O pianista vai dar o tom Tocando numa tecla do piano Ai Não Ainda não é isto Não é bem Eu acho É assim Gira ele vir para baixo Ok I think that was it Great Thank you very much Bom Quer dizer Ele entrar no Guinness entrou Não é Foi isto Foi A notícia que acompanha este vídeo Diz coisas que não melhoram a situação Diz Walker Harden Harden O Walker O papel dele é lixado Harden Chega a treinar a subir os 5 horas por dia E na notícia pode ainda ler-se O jovem chega a irritar os seus pais e amigos Com o seu óculos passaram-nos a subir Não A sério Não se percebe Há pessoas que se sentam É uma pena que quer fazer histórias Senhores Irritarem-se com um tipo que passa 5 horas seguidas A subir ar de forma penetrante Que nem agulhas Realmente as pessoas Em vez de saberem apreciar o que é bom Bom Sabes quem é que deve passar um muito mau bocado Ao pé deste indivíduo Quem? Os cães Os cães detestam Pobres animais É que eu acho que a dada altura Eles chegam a essa frequência Não é? Eles chegam a aquela frequência Bom O cão do psicólogo A sotona já não aguenta Uma nova rubrica No Homem que Mordeu Uma nova sub-rubrica Depois das cabras Que gritam como pessoas Corvos Que falam Que nem carroceiros É? É? Isto é incrível Sobretudo porque não é Aldravice É real Ao contrário dos papagaios Os corvos não têm por hábito Falar Não é? Os corvos Os corvos não têm por hábito Sequer aproximar-se das pessoas Mas este corvo Não só se aproxima De maneira incrível De um ser humano Parece um cão A chegar-se ao pé deste homem E ele dá-lhe conversa Ao homem, não é? Começa-se a falar com ele E há uma senhora Que decide começar a filmar tudo Sem imaginar O que vai acontecer Daí a segundos O que... O que... O que... O que acontece É que o corvo Imite um som Espantosamente próximo De um famoso insulto Em inglês Vamos ouvir Ele está a sair do corvo O corvo aproxima-se dele Temos que eu vir outra vez Desculpa Nossa Eu estava a falar por cima É melhor ainda se virem o vídeo É melhor ainda se virem o vídeo Porque o corvo Porque o corvo passeia-se ali Ao pé do homem Com aquele ar Um pouco o mesmo ar Que eu digo que os pompos têm Não é? Com aquele ar de... Como assim? Como assim? O corvo está ali a aproximar-se do senhor E de repente manda-lhe esta Na net Não faltam teorias sobre isto A minha favorita é de um tipo Que diz que aquilo não era bem um corvo Mas sim uma experiência de laboratório Que escapou Ah Isto porque os corvos Não só não se aproximam das pessoas Como não falam E o facto deste fazer as duas coisas Pode querer dizer Que em laboratórios secretos Estão a ser criados na América Super corvos inteligentes Treinados para Insultar pessoas Pronto Provavelmente é disso que o mundo Precisa para resolver os seus problemas Mas corvos que apareçam E digam Vai Lixar Era uma boa escola Para o filme do Hitchcock Era Os pássaros já não atacam Apenas insultam Sim, sim É o gangster corvo Os pássaros 2 Os brotos Não é um gato Peguei a pica Não é Pássaros 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 Entre três horas de livrarias O novo incrível ao definitivo Arrebatador estrondoso Monumental e titânico Livro do Homem que Mordeu o Cão Estava escrito Não sei de cor É uma cornucópia de histórias desta rubrica Inclui, por exemplo, a saga da compra da mesa Pelo autor desta rubrica O drama do indivíduo comeu uma saca De dois quilos e meio de gomas em açúcar Sem açúcar Em forma de urso Lembram-se disso? O Armagedão Gastrointestinal Sim Nós lembramos ele então Nunca mais esqueceu E este é o livro Sobre o qual o New York Times disse Eles não disseram nada Mas porque a gente não lhe mandou o livro Pois é Nós não lhes mandamos o livro ainda Estava a olhar para os corvos Porvos O tio do New York Times recebeu o livro E a reação foi a do corvo Exato É eviciente Esse só é eviciente Vamos ligar à redação do New York Times No momento em que eles recebem o livro Não, mas tem mesmo Isto é o... É o avogado Pegue a pica Não é o avogado Fuck you Fuck you Eu quero ver o vídeo Eu quero ver o vídeo O Banco Murdocau é uma oferta O Home's Place Cumpra os seus objetivos Este mês a oferta da primeira mensalidade Saiba mais A home's place Respond PT O Banco Murdocau é uma oferta da primeira mensalidade O Banco Murdocau é uma oferta da segunda mensalidade O Banco Murdocau é uma oferta da segunda mensalidade